Tô cansado de fazer papel De quem só tem seu coração de vez em quando De você não querer me assumir Da gente só se pega pelos cantos Decide aí se a gente vai ser Caso a nota 10 ou minha boca Tô por aqui e se não for ficar Desocupa a vaga pra outra pessoa Me deixa de uma vez pra eu sofrer de vez Eu vou beber por um, dois, três Na vida eu vou levando surra Eu sei que o fim machuca Me deixa de uma vez pra eu sofrer de vez Eu vou beber por um, dois, três Na vida eu vou levando surra Eu sei que o fim machuca Mas a cachaça cura Decide aí se a gente vai ser Caso a nota 10 ou minha boca Tô por aqui e se não for ficar Desocupa a vaga pra outra pessoa Me deixa de uma vez pra eu sofrer de vez Eu vou beber por um, dois, três Na vida eu vou levando surra Eu sei que o fim machuca Mas a cachaça cura Oh, piseiro do Cícero Moraes E foi no doze Eu sei que o fim machuca Eu sei que o fim machuca Eu sei que o fim machuca